Martelo batido, Flamengo define futuro do zagueiro Léo Pereira e estipula valor para começar a negociar Gerson E mais, hoje é dia de Comebol Libertadores Preparação finalizada, você vai conhecer aqui o quadro de arbitragem Provável time do Flamengo e da LDU Onde assistir e as últimas desse confronto válido pela terceira rodada Da fase de grupos da Comebol Libertadores Vem comigo, assiste até o final para você não perder nenhum detalhe Cola, 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 cola esse dedo no like Ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho, você se inscreve E não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos A Flamelo 81, nossa gente Vamos com tudo, você acompanha imagens da última atividade do Flamengo em Quito Tudo pronto para o jogão de daqui a pouco 21h30, 9h30 da noite A transmissão será exclusiva do SBT Esteban Ostojiti, do Uruguai, apita a LDU e Flamengo Ele será auxiliado por Nicolás Taran, também do Uruguai E Martin Sopi, também uruguaio Provável time do Flamengo para encarar a LDU Diego Alves, Isla, William Arão Gustavo Henrique ou Bruno Viana Felipe Luiz, Diego João Gomes, que deve entrar no lugar de Gerson Everton Ribeiro, Arrascaeta Bruno Henrique e Gabi Oh, Gabigol Hoje tem gol de Gabigol A LDU terá desfalques para o jogo contra o Mengão Lucas Villaruel ainda cumpre suspensão pela expulsão no jogo contra o Santos Pela Libertadores 2020 Johan Julio e Franklin Guerra estão machucados O técnico Pablo Repeto deve manter o esquema com três zagueiros Moisés Coroso atuará na vaga de guerra E Pedro Perlaza substituirá José Quinteiro Após a vitória da LDU sobre o Macará, sábado, por 2x1 No ataque, ele mesmo, Christian Borra, que passou pelo Flamengo em 2010 Velho conhecido da torcida A LDU deve enfrentar o Flamengo com Adrian Gabarini, Luiz Caicedo, Moisés Coroço e Anderson Ordones Pedro Perlaza, Jordi Alcivar, Ezequiel Piovi, Christian Cruz Billy Arce, Adolfo Munoz e Christian Martínez Borra Olha aí, você acompanhou imagens da última atividade do Mengão Tá fazendo frio lá, hein? O Flamengo treinou aí com 16 graus E na hora do jogo está previsto 12 graus É, vai ter que botar a toquinha, a luvinha E vamos com tudo esquentar E mais uma vitória do Mengão Tragam três pontos na bagagem para o Rio de Janeiro É o que a torcida espera, é o que a torcida merece Deixa aqui nos comentários o seu placar, o seu palpite Para o jogo de hoje Olha aqui, o Flamengo definiu o futuro do zagueiro Léo Pereira De ativar as especulações E definiu o futuro do zagueiro Léo Pereira Que por enquanto será no clube O Flamengo não vai liberar Léo Pereira por empréstimo Só aceita definitivo Ou seja, só vende Léo Pereira para outro clube E não vai mais emprestar O Flamengo explicou que vai sofrer uma desvalorização Isso aí é normal, depois da multa Ele ficou fora de um jogo aqui do campeonato carioca Mas é um ativo do clube E o clube só libera diante a proposta de compra pelo zagueiro E não vai emprestar para clubes brasileiros Isso aí é um pensamento do departamento de futebol Do clube, o Flamengo pretende vender o Léo Pereira E não emprestá-lo E depois da especulação negada por dirigentes envolvendo o Barcelona Podem ficar calmos Não chegou nada oficial Não existe nada de Barcelona interessado em Gerson Nem os valores que foram informados ontem O Lyon, uma informação que chega da França Que o Lyon demonstra interesse aí no jogador, no Gerson O clube francês apareceu como mais um postulante A contar com o futebol do jogador Segundo o jornal UOL, que republicou a informação vinda da França Porém, o Flamengo já adiantou Que não libera o Gerson por menos da multa recisória 75 milhões de euros 492 milhões de reais Mas apenas propostas de gigantes europeus Acima de 35 milhões de euros Vão seduzir Gerson e Flamengo Ontem, o que se falava na proposta do Barcelona Era de 25 milhões de euros Não chega nem perto Então, se chegar algum clube da Europa Seja o Lyon ou qualquer um outro Acima de 35 milhões de euros Tem conversa Não quer dizer que o Flamengo vai liberar Gerson por esse valor 35 milhões de euros Aproximadamente, convertendo para o Real 222 milhões de reais Mas o Gerson não está à venda E nenhum outro jogador do Flamengo está à venda Para o torcedor Pode ficar tranquilo Que não chegou nada oficial Deixa eu mandar uns salvos para a galera Vou pedir para a galera diminuir o número de salvos Tem muita gente A produção está enlouquecida Trabalhando de noite E tem gente que fica chateada Porque eu não falo aqui o nome Da pessoa que pediu para mandar salvos Porque eu não posso mandar todos os salvos Em apenas um vídeo Porque fica chato, fica longo E aí eu peço um pouquinho de carinho Para o torcedor que está mandando Quer ouvir seu nome aqui no vídeo O nome da sua família O nome da sua cidade A gente vai atendendo na maneira do possível Mas a gente vai diminuir aqui os salvos Para não ficar aí essa correria E aí eu acabo sendo criticado por alguns Porque eu não falo o nome de todo mundo Mas não é porque eu não quero falar não Eu queria falar o nome de todo mundo Em todos os vídeos Aliás, o canal Raflamelo é o único Que dá aí esse carinho para o torcedor Que responde os comentários E também que fala direto para você Você já reparou se a sua inscrição está ativa aqui no canal? Dá uma reparada Porque tem muita gente só assistindo o vídeo E acaba se esquecendo aí De se inscrever E já abriu sua conta no Nação BRB Fla Sábado 10 da manhã Tem a grande surpresa Para quem está abrindo a conta no Nação BRB Fla O Banco do Mengão Utilizando o cupom Raflamelo Só vai participar quem utilizar o cupom Raflamelo Então não perde tempo Jonathan Souza Ceilândia Norte do Distrito Federal O Alassi Conceição De Itabu na Bahia Ana Tanquian Está sempre aqui, hein Ana? Estou de olho, hein? Orlando Ferreira De Água Branca Na Paraíba A Geo Costa Abraçando os flamenguistas De Vitória do Xingu no Pará O José Oliveira De Santarém Jean Carlos Rodrigues André Murim Monteiro Da Paraíba Adilson Ferreira De Foz do Iguaçu Piers Piers Gabriel De São Luís do Maranhão Edmar Medeiros Dos Santos De Uberlândia Minas Gerais Cachorro Louco Alô, cachorro louco Luiz Monteiro Salles De Brasília DF Wagner Santos De Fortaleza Rodrigo Ronald De Silva Abraçando a filha Alice Zacarias De Paranaguá O Locão Bocão De Lorena São Paulo Alan Silva Kiko De Mascote Na Bahia José Rodrigues Abraçando o pai José Ramos De Ararás São Paulo Creomar Gonçalves Coroa Coarace Bahia O Jeff Pontomego Lacerda É o Jefferson De Rio do Sul Santa Catarina Antônio Carlos Silva De Porto Seguro Bahia Minha terra Porto Seguro Eu gosto muito João Batista Siqueira Lustosa De Bonito De Santa Fe Na Paraíba Paulinho Maceió Abraçando a galera De Alagoas Muito obrigado a você Que está mandando Seu salve aí Porque é muita gente Que a gente vai tentando Abraçar Rapaz, deixa eu mandar Isso aqui Antônio Carlos Desisto Meu salve não sai mesmo Vou tentar Pela última vez Rafa, assisto Todos os seus vídeos Manda um salve para mim Antônio Carlos Minha esposa Andressa Nossas filhas aí Cassiane, Alicia Todo mundo Em Simplício Mendes No Piauí Abraçando mais uma galera aqui Ainda tem um tempinho Estou deixando o like Estou deixando o vídeo aqui O salve Mas não sai É o Rafael MCZ Meu xará Valeu O André Luiz Manda um salve Valeu Tiago Restier São José dos Campos São Paulo Alô Rafla Aqui é São José Belmonte Pernambuco É 99% Mengão Gustavo Matias Valeu Gustavo Grande abraço Grande abraço aí Para essa galera Que está deixando aqui O salve Nos vídeos Franciel do Carvalho Cadê meu salve? É uma aniversária Da minha esposa Elaine Para fechar com a Vitória do Mengão O Valério Gomes Lá de Natal Grande abraço aí Valério Manda o meu alô Luciano Leão Jubá Minas Gerais E o José Raimundo Azevedo Salve para Santana Feira de Santana Na Bahia Muita gente Grande abraço Vamos com tudo Vitória do Mengão Hoje meu placar 3x1 3x1 Flamengo Lá em quinto Contra a LDU E 9 pontos no grupo É o que a gente quer Libertadores Valeu Redfly A partir de 8h30 da noite Vamos estar ligados aí Nessa transmissão Saudações Jumbrunegas Vamos com tudo Isso aqui é Flamengo